Ai, ai, eu não consigo dormir. Eu já virei pra um lado, virei pro outro e eu não consigo. Por que será que isso tá acontecendo comigo? Me parece que vai acontecer algo muito estranho e muito ruim. Deixa eu ver aqui no meu computador, deixa eu ver a hora. Ai, eu não acredito, já são exatamente 3 horas da manhã. E basicamente, quando chega essa hora, me traz umas recordações meio ruins, não é? Porque eu não gosto desse horário, porque geralmente quando fica assim, significa que, olha, vai ter monstros invadindo aqui os lugares. Sempre aparece, sempre acontece algo esquisito. A minha casa já foi até destruída. Mas deixa eu ver aqui as notícias, né? Quem sabe não pode ter algo de bom. Hã? Peraí, eu não acredito. Me parece que o Gumball, uma forma do Gumball, um clone do Gumball, foi encontrado. Ah, isso só pode ser brincadeira com a minha cara. Todos os personagens que eu mais gosto, sempre meio que aparecem em creepypastas. Mas eu acho que isso não pode tá acontecendo comigo. Mas a gente vai tentar encontrar essa creepypasta, porque pode ser isso que eu não tô conseguindo dormir. Então, olha, eu vou investigar aqui tudinho, pra ver se eu consigo basicamente encontrar todas essas coisas, né? Então, vamos ver. Aqui, simplesmente está me falando que, olha, a gente vai ter que encontrar no meio do mato a casa da família Watson do incrível mundo de Gumball. Ai, meu Deus, isso só pode ser brincadeira com a minha cara. Mas, né, não tem nenhum problema, a gente vai tentar fazer isso. Então, já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Então, olha, agora vamos ver aqui a nossa querida preparação pra gente conseguir ir pra outros lugares, né? Então, deixa eu descer por aqui, vamos ver o que a gente vai encontrar. Deixa eu abrir. Opa! Será que tem alguma comida aqui pra mim? Porque eu tô precisando, não é? Ai, eu esqueci de instalar a minha querida geladeira aqui. Então, eu vou ter que ir com fome pra essa missão. Ai, eu não queria que tivesse acontecido isso. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas, eu posso tentar encontrar alguma coisa. Ah, policial, o que é que você tá fazendo aqui, policial? Então, garoto, olha, simplesmente eu vi que você conseguiu vencer o Animatronic na última vez, não foi? É, foi isso mesmo. Mas por que? O que é que você tá fazendo aqui, hein? Então, me apareceu aqui que você tá tentando encontrar o tal clone malvado do Gumball, não é? Isso aí, eu vou tentar chegar lá, a gente vai conseguir salvar toda a cidade e eu vou conseguir dormir, finalmente. Mas, olha, eu acho que você não vai conseguir fazer coisíssima nenhuma, isso, tá? Peraí, mas por que que eu não vou conseguir? Porque você não tem equipamento. Você perdeu todo o seu equipamento derrotando o Glamrock Fred, você esqueceu? Ah, é verdade, hein? Ah, eu não acredito. Mas, ok, sem problemas. Eu vou tentar entrar lá dentro aqui, da loja, que eu espero que não esteja destruída, né? Porque, pelo jeito, pode ser que esteja. Então, aqui a gente já vai conseguir passar, porque eu acho que já derreteu um pouquinho do gelo. E aqui tá liberado, né? Tá um pouquinho destruído, sim, mas aqui a gente pode levar algumas comidas com a gente. Como, por exemplo, aqui essas peras e também essas maçãs vermelhas. E, olha, a gente pode tentar entrar por aqui, porque não tem como a gente passar assim. É só quebrar aqui algumas coisas, quebrar aqui. E aqui a gente vai quebrar também mais um pouquinho, pra gente conseguir passar e, quem sabe, pegar aqui algumas coisas, né? Então, deixa eu quebrar aqui, porque tá meio complicado, tá lotado de neve e também de terras. Mas eu acho que a gente consegue, sim, pegar algumas coisinhas por aqui. Ah, eu preciso, pelo menos, pegar um pouquinho de comida, não é? Que tem aqui em cima. Isso, ok. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de café pra gente. Eu espero que tenha também mais alguma coisa. Ah, eu acho que não. E como ele disse, aqui tava meio que afastado. Então, a gente não precisa pagar, basicamente, nada, né? Então, deixa eu abrir pra cá e vamos tentar passar e sair daqui. Ok. Consegui pegar aqui um pouquinho de comida. Não foi de todo mal. Então, a gente vai conseguir, sim, pelo menos, ter um pouquinho de alimentação. Pra gente conseguir encarar o nosso querido gambão malvado. E eu espero que não tenha toda a família dele. Eu espero que isso dê pelo menos certo. Isso, né? Então, certo, né? Eu vou tentar preparar alguma armadura e eu espero chegar lá o mais rápido possível. Ai, ai, ai. Eu tô andando aqui já faz um belo tempo. Inclusive, a minha querida armadura tá muito fraca. Olha, ela tá quase se quebrando. E eu ainda tive o poder da minha orbe sem querer. Ai, mas pelo menos aqui tá se batendo na localização dos clones malvados do Gumball. E, pelo jeito, eles estão exatamente aqui. E como eu tô morrendo de medo, e eu não sei se vai funcionar muito bem. Eu vou tentar derrotar, pelo menos, alguns por aqui, não é? Eu não tenho muitas vidas, também não tenho muita maçã dourada. Mas eu vou tentar derrotar eles aqui na entrada da porta. Isso aí. Porque parece que eles querem atacar todos de uma vez. E não estou conseguindo passar. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Porque, olha, eles são até que bem fortezinhos mesmo, hein? Eles não são fracos. E, olha, tem um Darwin ali também. Eu não sabia que tinha isso. O problema vai ser se algum passar. Aí eu vou ter que tentar derrotar todos. O bom vai ser se eu conseguir atacar eles aqui, enquanto eles estão dentro da casa. Porque se eles estiverem dentro da casa, eu vou conseguir derrotar todos. Então, ok. Vamos continuar aqui atacando ele. Ataca, ataca, ataca. Vamos atacar aqui de novo. Ai, meu Deus do céu. A gente tá quase perdendo também. É bom a gente tomar muito mais cuidado. Então, é bom que a gente não pode perder. Porque se a gente perder aqui ou tomar alguns outros danos, vai ser extremamente ruim. Porque, pelo jeito, aqui, ó, acabou de morrer o primeiro Gumball. Então, vai ter muito mais Gumballs pra eu totalmente me ferrar. Mas o bom agora é que voltou a minha Orbe. Com a minha Orbe, eu consigo derrotar a maioria deles até bem fácil. Mas, olha, deixa eu ver se não tem mais nenhum. Olha, só tem basicamente aqui um Darwin. E continua aqui de madrugada. Só que eu preciso me alimentar. Porque eu tô afim de entrar dentro da casa antes de derrotar aquele Darwin ali. Então, deixa eu pegar aqui um pouquinho de comida aqui com a minha querida galinha. Pega aqui. Isso, conseguimos aqui seis. Deixa eu tirar aqui a minha Orbe. Come, come, come um pouquinho. Come mais um pouco aqui também. Pra gente ter bastante barrinha de fome completa. Então, agora a gente vai colocar aqui. E agora é só continuar indo em direção a essa casa. Que é a casa dos Watsons do incrível mundo de Gumball. Então, vamos entrar aqui, ó. Pronto, chegou aqui. E já foi derrotado aqui o Darwin. Conseguimos. Depois de muita dificuldade, né? Mas, olha, pessoal. Ainda bem que a gente conseguiu. Eu acho que eu posso até tirar uma soneca por aqui. Ou então, quem sabe, eu voltar lá pra minha casa. Pra eu poder descansar. Porque ainda tá de noite. Na verdade, eu acho que tá quase amanhecendo por aqui, não é? Mas, olha, meus queridos. Esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então, olha, meus queridos. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tudo mais. Porque eu adorei de fazer essa aventura aqui às três horas da manhã. Mas é isso, meus queridos. E um abração do seu amigão, Leon o Leão. Tchau! 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 Tchau!